Vestindo a camisa 10, que se tornaria marca registrada, Pelé fez muitos, muitos gols. 1.091, para ser mais preciso. O primeiro foi marcado logo na estreia. Ainda em 1956, a goleada sobre o Corinthians de Santo André teve pouco destaque na imprensa. E o nome da jovem promessa ainda saiu errado, Pelé, com T. Mas em pouco tempo, o nome Pelé estaria na boca de todo o país. E o sonho de jogar na seleção parecia mais real a cada dia. Ele só não achava que seria tão rápido.